Acompanhar o salto da Lohane Oliveira. Boa sorte pra ela, boa apresentação. Quero ouvir a André João sobre o salto da brasileira da Lohane Oliveira. Muito bom salto da Lohane, em dupla pirueta ali na segunda fase. Olha lá o Olegio Estapenko, que é o treinador da Lohane agora. Foi lá cumprimentá-la, merecidamente aí esse cumprimento dele. Olha, muita altura na segunda fase, espetacular, hein? Parabéns, Lohane Saltão. Já, já, então, agora a nota da brasileira. 15-166, maior nota dela.